Salud pra todos! Pessoal, um almoço simpleszinho. Arroz. É a nossa famosa coração de boi. Coraçãozinho de boi pra poder ajudar os temperos a melhorar. E mojinho de tomate, um cafezinho pra dar o jejum. Um arrozinho. Vou usar a minha colher aqui da salada, porque arrozinho do quiabo, esqueci pra vocês. Porque eu vou o sobrar aqui eu tenho que deixar aqui no canto pra passarinho. Vocês viram? Vocês viram que eu tinha um tucano aqui já caçando comida aqui, que eu deixo pra eles aqui. o bichinho quase assim na minha cabeça. Se eu fosse um caçador, eu ia matar dele de baixo. jamais, jamais, jamais fazer isso. O feijãozinho também é bom, galera. O feijãozinho eu deixei ele em caldas. Tá vendo? Mal lembrado? Deixa aqui. bom tampar de mosca, galera. Só cismado, galera. O matinho, né? O matinho com limão, galera. E sal, né? Aí, antes de começar ali, começar a nossa refeição, a gente deve sempre agradecer a Deus, aquele que tá lá em cima, pra nos proteger, pra essa refeição nunca deixar de faltar, não só aqui nessa mesa, nesse momento aqui, mas nem lugar nenhum do planeta, pessoal. Eu desejo que ninguém faça necessidade disso aqui, que eu tô comendo aqui agora. Porque eu sei que tem pessoas passando. Porque esse planeta nosso é muito grande, muito cruel. E muitos, sim, as coisas mal repartidas. Então, eu queria chamar vocês aí, pra nós orar, o Pai Nosso, orar o Pai Nosso, e eu deixo isso aqui, e agradecer a Jesus Cristo por tudo. Beleza? Pode ser nesse vídeo? Se vocês não gostarem, vocês pulam o vídeo. Beleza? Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha o vosso, o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu, ou por nós, aquilo que nos tem ao fim, é, pedido, não deixe-nos cair a tentação, mas nos levai dos maus, amém. Colega, Deus abençoa vocês, abençoa nós, beleza? Então, já penso em vocês, que nós já vamos almoçar agora, e nós já vamos pro próximo vídeo, né? Vai que o povo não gostou desse vídeo. Falou de Deus aí, né? Vamos pro próximo.